Para quem gosta desse estilo de luta, essa é a oportunidade para nos dar mais informações sobre o festival. Eu estou aqui com o Júnior, que é o contramestre da Fundação Internacional de Capoeira, Arte das Gerais, né Júnior? Tudo bem, Júnior? Pedi para falar mais sobre esse festival, primeiramente. Tudo bem, olha, essa é a nossa terceira edição. A gente está fazendo um festival de capoeira com o incentivo de promover a capoeira de um modo de profissionalização, fazendo com que, promovendo cursos, palestras, para que os alunos possam estar aprimorando o seu grau de conhecimento e aprendendo um pouco da nossa cultura e resgatando as nossas tradições. Essa é a terceira edição, o festival trará novidades? Isso, o festival, eles serão três dias de evento. Na sexta-feira a gente vai fazer uma roda de abertura às sete horas da noite. No sábado, às dez horas da manhã, em frente ao Corito, vai ter uma roda de apresentação com os convidados. E às duas horas da tarde, no CETAM, vai estar acontecendo o festival, o curso, as palestras com o Mestre Museu de Belo Horizonte. E quem pode participar? Olha, o festival é aberto a todos os capoeiristas da cidade, todas as pessoas da cidade, outras regiões que quiserem participar, fazer a sua inscrição, podem entrar em contato com a gente, que vamos aí mostrar um pouco do nosso trabalho e o conhecimento. E o objetivo da gente é promover a cidadania, saúde e educação no mundo da capoeira. Virar algum capoeirista de fora? Isso, estamos contando com a presença dos capoeiristas de Lavras, Belo Horizonte, Contagem, Nova Serrana, Barbacena, Barroso. Eles estão vindo para poder fortalecer e participar do curso, onde o Mestre Museu estará ministrando essas aulas para eles estarem se aprimorando. Então, por fim, convida aí a população, quem quiser participar e prestigiar o trabalho de vocês. Isso, eu queria convidar toda a população, todos que praticam capoeira, até aqueles mesmos que não praticam, que possam estar indo lá para poder conhecer e ver que a capoeira é uma luta genuamente brasileira, ela é um patrimônio cultural e material brasileiro e precisa um pouco mais da valorização de todas as pessoas, que ela é o jeitinho brasileiro. Então, a capoeira é arte, ela é dança, ela é luta, ela é folclore, ela é cultura, ela é muito mais do que isso. A capoeira é um universo de possibilidades. Obrigada, Júnior. Camila Fonseca, para o Jornal Regional.